Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está assistindo mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre esterco de gado na sua rosa do deserto. É bom? Até que ponto é bom? Precisa curtir? Ajuda em quê? Tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje. Então se você gostou já do tema, fica por aí, não pula pedaços, não acelera, não vá direto para o final porque você pode perder informações interessantes. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque você vai aprender hoje um adubo bom e barato para utilizar na sua rosa do deserto. E o que é melhor? Como utilizar para obter o melhor resultado? Para ter rosas sempre cheias de flores, sempre verdinhas, sempre saudáveis. É isso que eu quero ensinar para você no vídeo de hoje. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em agronomia, especialista em botânica, duas vezes por semana. Segunda e sexta eu passo aqui para ensinar você a cuidar das rosas do deserto. Meus ensinamentos, meus conhecimentos técnicos e científicos não estão baseados em simpatias, em crendice, em disse-me-disse. Não, baseado em informação técnica para você saber o que é melhor para a sua rosa do deserto. E olha só, gente, antes de começar a falar do esterco, eu vou mostrar essa estaca aqui, gente. Mostra bem de pertinho para você ver, estaca, né? São duas estacas no mesmo vaso. Elas têm uma pouquinha diferença, ó, dessa aqui para essa aqui. Mas olha para você ver a quantidade de flores e ainda alguns botões vindo aí nessa aqui e a quantidade de flores e botões nessa aqui. São duas estacas novas, essa é a primeira floração, eu já mostrei em outros vídeos aqui. E o que eu quero dizer para você, que isso aqui é exatamente a fórmula da floração crescente que eu tanto falo nos vídeos. Isso aqui são rosas cultivadas seguindo as regras naturais das rosas do deserto. Por isso, tem potencial para dar tudo isso de flor. Agora, imagina você, se é possível ter tudo isso de flor em uma estaquinha nova que enraizou há pouco tempo e ainda está começando a sua vida, imagina numa planta aí de cinco, de três, de dois anos que você tem, quantas flores você não consegue ter se seguir essas regras naturais das rosas do deserto. Essas regras eu ensino na fórmula da floração crescente. Exatamente isso, para você ter essa fartura de flores aí, olha, plantinha mirradinha. O link está lá embaixo na descrição, também no comentário fixado, onde você vai conhecer o meu curso que se chama Escola das Rosas do Deserto, para ter flores desse jeito que você está vendo aí sempre na sua casa. Agora, vamos falar do esterco. A primeira pergunta que surge bastante é, eu preciso curtir o esterco para colocar nas rosas do deserto? E eu já vou ser direto ao ponto, quebrar toda a crendice, quebrar todo o mito. Olha só, você não precisa curtir o esterco. Nossa, Cidro, eu cresci sabendo que precisa o esterco, porque senão o queima rosas é negativo. Deixa eu explicar para você, tecnicamente, para você me entender. O esterco de gado, ele, a gente curte ele. E como que curte o esterco? Deixa eu te explicar como que curte ele. Você vai lá no canto do muro, faz um monte de esterco em um lugar, de preferência se você tiver uma calçada, como eu tenho aqui, você faz esse monte de esterco e você vai jogar água nele todos os dias, durante vários dias. Vai subir um calor e vai superaquecer, vai matar todas as sementes, não vai ficar nascendo capim como nasce nas minhas rosas do deserto, e vai matar também todos os patógenos. O que são isso? São bactérias que vão ficar morando na sua planta. E por que a gente curte? A gente curte quando vai cultivar cebolinha, alface, verduras, legumes. Por quê? Porque esses patógenos que vêm no esterco do gado, essas bactérias, eles vão ficar ali, vão passar para a verdura, você vai comer e isso vai se transformar em doença em você. Mas como a gente não vai comer a rosa do deserto, não precisa curtir para por aqui. Você pode pôr in natura do jeito que vem do pássaro. Não vai queimar? Não, não vai queimar. Se você assistir esse vídeo completo, não pular pedaços, você vai aprender como usar, como ter o melhor resultado com o esterco e o que é melhor, como não queimar a sua rosa do deserto com ele. A segunda pergunta que as pessoas me fazem muito também é esterco de que tipo de animal que eu posso usar. Deixa eu já mostrar mais um aqui, está aqui pertinho de mim. Olha gente, que bonito está essa aqui, é uma planta que apodreceu e a gente tratou ela com enxofre. Ela não morreu, coloquei a pedra aqui de baixo, já está com essa floração bonita. Eu mostrei ela uns dias atrás, mas não mostrei a floração dela que estava com botões ainda. Agora já está com floração. Bom, que tipo de animais que eu posso usar? Você pode usar de gado bovino, de gado equino, que são os cavalos. Você pode usar de coelhos, caprinos e ovinos, tá? Então o bode, o cabrito, a ovelha, a cabra, o boi, a vaca, o bezerro, o cavalo, pode usar? Pode. Do cavalo a gente tem a seguinte preocupação. Se você coleta esse esterco no lugar onde eles dormem, onde eles acabam urinando em cima do esterco, ele tem uma carga de nitrogênio muito alta e isso vai fazer com que queime as suas plantas. Então é bom aquele que você escolhe, recolhe na beirada da estrada, no meio do passo onde eles estão andando e acabam defecando ali. Esse aí, ele tem menos nitrogênio e vai ser melhor para a sua rosa do deserto. Os demais, eles todos são parecidos e eles têm algumas características que ajudam e muito a sua rosa do deserto. Então de todos esses que eu falei, gado bovino, gado ovino, gado caprino, equino e também de coelhos. Esses gados aqui, todos podem ser usados. Eu prefiro usar de boi, de vaca, por quê? Porque é o mais fácil na minha região. Eu aqui nem preciso comprar. Eu moro numa região de muita pecuária, uma cidade que já foi chamada de capital do gado, já teve o maior rebanho bovino da América do Sul. Então tem muito gado, é muito fácil. Você conversa com o proprietário de um sítio onde não usa agrotóxico, vai lá e recolhe esse material. Outra pergunta que eu recebo muito é, para que serve o esterco na rosa do deserto? Então, olha, eu vou tentar abranger o máximo de motivos, de motivadores, de pontos em que ele faz bem. Mas assim, talvez não dê para falar tudo para não ficar muito comprido o vídeo. O esterco de gado, ele tem a seguinte vantagem. Quando você coloca ele assim, como eu uso, por cobertura, está vendo? Tem esterco aqui, tem esterco aqui. O que ele faz? Ele faz sombra para o substrato e ajuda a segurar a umidade. Então, a água não encharca, mas fica úmido o tempo todo. E a sombra dele aumenta essa umidade no tronco da árvore, fazendo com que a planta não passe sede, com que o substrato não fique seco, mas fique sempre úmido, sempre facilitando a fotossíntese, sempre facilitando a retirada de nutrientes. Segundo ponto, que ele é muito bom, é que ele ajuda a reter os nutrientes. Ou seja, quando você planta em terra, quando você planta em uma terra mais arenosa, você coloca a água, a água passa e leva os nutrientes. Quando você tem material orgânico e o esterco, mais propriamente dito, no seu substrato, ele segura os nutrientes. A água passa, mas os nutrientes da adubação ficam e eles se multiplicam. Eles ficam sendo usados por um tempo mais longo. E isso favorece o que? A nutrição da planta, que faz ela ficar mais verde, mais bonita. Você vai ver planta que vai ficar com a folhagem assim, olha que folhas grandes e bonitas. É umas plantas com mais, essa folhagem mais bonita, parecendo ser mais saudável, que de fato ela é. Então isso é a ajuda que o esterco de gado faz no seu substrato. Ele retém os nutrientes da adubação, ele retém os nutrientes já presentes no solo, ele dá uma concentrada nisso e ajuda a sua adubação, a aplicação de fertilizante, demorar mais tempo dando resultado na sua rosa do deserto. Ele ajuda também, eu já falei da umidade aqui em cima na cobertura, mas no interior ele ajuda a reter água, manter mais úmido, manter molhado. E essa água é fundamental para que a planta retire mais os nutrientes do solo, fazendo com que ela retire mais água, mais nutriente, ela engrosse mais, engorde mais o caldex dela, a curto, a médio e a longo prazo. Outro ponto também que o esterco é bom, ele é riquíssimo em nitrogênio, em potássio, em fósforo, em enxofre, ou seja, sua planta vai ter ali uma bomba de nutrientes que não está presente, tá? Nem todo o NPK que você compra tem esses nutrientes na medida que a planta precisa. O esterco de gado, você é claro, tem que ter o cuidado para não pegar em um lugar onde o pessoal usa agrotóxico, ele vai ter todos esses nutrientes, essa carga de nutriente e isso vai te ajudar muito a ter plantas mais bonitas e mais saudáveis. A pergunta que você está se fazendo nesse momento é como que eu vou usar o esterco de gado na minha rosa do deserto, mas eu não vou responder agora, eu vou dizer o seguinte, se você está até aqui, me assistiu até aqui, não se inscreveu ainda, ué, o que está rolando aí? Está esperando o quê? Já vai lá, mete o dedão no botão inscrever, se inscreva, ative as notificações, porque assim todos os dias quando eu postar vídeo novo, você vai saber que tem novidade no canal e isso vai te ajudar a ter rosas do deserto mais bonitas, parecidas com as minhas aí, igual você está vendo aí, ó, todo mundo bonito, todo mundo florindo, se você quer ter isso, segue a gente, mas para seguir, se inscreve aí, ativa as notificações para estar sempre por dentro. Deixa um comentário, seu comentário me ajuda a fazer vídeos que te ajudam a ter rosa do deserto mais bonita. O joinha faz esse vídeo chegar a outras pessoas que não conhecem o canal ainda e compartilhar com seus amigos e suas amigas, não tem dinheiro que pague. Bom, como que eu vou usar o esterco de galho nas minhas rosas do deserto, Cito? Gente, ó, eu prefiro pegar o esterco assim, ó, deixa eu mostrar aqui em pedaços, tá? Aquele que fica no pasto. Eu não recolho muito da mangueira, mas uso daquele do mesmo jeito. E aqui eu quebro ele em pedaços, ó, eu quebro ele em pedaços. Deixa eu achar uma que está perto de mim aqui. Eu vou mostrar na prática, ó. Eu quebro isso aqui em pedaços e, como eu já expliquei em vários vídeos, os meus vasos têm esse espaço e eu coloco eles aqui em cima por cobertura. Por quê? Porque à medida que eu vou regando, ele vai liberando nutrientes para o substrato. Eu não misturo no substrato, eu coloco por cima. À medida que eu vou regando, ele vai liberando nutrientes. Ele faz essa cobertura com poucos dias também. Ele vai dissolver isso aqui, vai ficar uma camada aqui por cima. E essa camada faz com que essa umidade fique retida, segurada aqui nessa planta. Então, pouco tempo, ó. A plantinha novinha começa aqui, já começa a ter flores também. Eu vou mostrar imagens de algumas rosas. Você está vendo aí como que eu faço nessas rosas maiores. Olha, eu deixo a cobertura com pedaços grandes. Esses pedaços não liberam todos os nutrientes de uma vez. E isso faz com que essa adubação demore em torno de seis meses para ela começar a perder a qualidade, começar a diminuir os resultados. Então, vai demorar em torno de seis a oito meses essa adubação. Se você fizer com pedaços assim como a gente faz aqui nas nossas rosas do deserto. Você pode colocar uma camada, né? Se for aquele esterco já triturado, já moído, que está um pozão. Você pode colocar uns dois centímetros de cobertura por cima do substrato. É bom misturar, Cido? Não é interessante. É interessante deixar por cima para acontecer esse fenômeno. À medida que você rega, ele libera nutrientes que se misturam no substrato e alimentam e nutrem a sua planta. Por último, gente. E aí vem um monte de gente que fala assim, Cido, mas esterco junta minhoca. Não. Não é exatamente assim. Junta? Junta. Mas tem um jeito de resolver? Sim. Por isso a gente não tem minhocas aqui nos nossos. Como assim, Cido? Olha só. Eu rego as minhas rosas do deserto uma vez por mês com 100ml de água com enxofre. Como que eu faço essa solução? Uma colher de chá de enxofre para um litro de água e coloco 100ml em cada planta dessa. Esse enxofre, ele vai misturar com esse substrato. Vai descer para esse substrato. E todos os invertebrados da terra, inclusive as minhocas, ou vão embora ou vão morrer. Você não vai ter problema com minhoca, com aquela centopé, aqueles bichinhos do monte perna, que também chamam de gongo. Com nenhum bichinho, nem pragas, nem fungos, nem bactérias nocivas a plantas vão ficar no seu substrato. Então, uma vez por mês, um copo de 100ml de uma solução de uma colher de chá de enxofre solúvel em água em um litro d'água, mistura bem 100ml por planta. Você fica livre de tudo isso. E aí você pode usar esterco normalmente. Eu recebi um comentário de uma pessoa aqui no canal, pouco tempo atrás, e vou tirar essa dúvida que pode ser a sua. A pessoa disse, Cido, apareceram minhocas e sugaram a minha rosa do deserto. Isso é mito, viu gente? Minhoca não suga a rosa do deserto. Foi outro problema que aconteceu e não a minhoca. As minhocas estavam lá e elas acabam adubando com o húmus um pouco mais. Elas não entram, elas não sugam, elas não penetram na rosa do deserto, que tem uma toxina muito alta que pode matá-la direto no contato. Então, isso aí é mito. Minhoca não come rosa do deserto, não se alimenta de rosa do deserto e não fura e nem suga, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. E agora, pessoal, já estou indo embora. Já falei tudo que eu tinha de falar aqui sobre esterco. Deixa eu mostrar mais uma vez essa bonita, mais clara aqui, mais escura aqui, mas são plantas assim com a mesma característica. Por isso, nós plantamos juntas aqui para ver como ficaria esse contraste bonito. São flores semelhantes, mas com cores diferentes. E o que eu mostro para você é esse tanto de flores que você está vendo em uma planta tão pequena, tão sensível, né? Uma planta ainda bem frágil, que é uma estaca nova, primeira floração. E eu quero ensinar isso para você no meu curso Escola das Rosas do Deserto. Quer aprender? Tem uma aula gratuita. Essa é de graça. A primeira aula, você não vai pagar nada por ela. Você vai clicar no link que está ali embaixo ali. Vai assistir essa aula. Vai aprender a cuidar da sua rosa do deserto. E o que é melhor? Se você se matricular, tem 15 dias para você testar o curso. Testa o curso durante 15 dias. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro e você não tem nenhum compromisso. Não precisa me dar nenhuma explicação, nem me fazer nenhuma pergunta, nem responder nenhuma pergunta. Se você não gostar, em 15 dias eu devolvo todo o seu dinheiro e quem fica no prejuízo sou eu. Está na hora de você ter rosas bonitas assim, parar de ficar perguntando o que eu faço para a minha rosa do deserto floril. O que você faz? Se matricula na Escola das Rosas do Deserto. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.